Hoje comemora-se o Dia Nacional da Conservação da Natureza. Este dia foi criado em honra da Liga para a Proteção da Natureza, que surgiu a 28 de julho de 1948. 61 anos depois, esta associação faz um balanço positivo dos sete projetos realizados durante o último ano. Para além dos projetos, também está em destaque o envolvimento em ações de conservação da biodiversidade, a denúncia pública de ameaças e atentados ambientais e a mobilização da opinião pública. Em nota de imprensa, a Liga para a Proteção da Natureza afirma que importa relembrar que todos dependemos da natureza para sobreviver e que defender a natureza é um dever e uma responsabilidade de todos nós.